Hoje vamos aprender a classificar os triângulos quanto aos lados. Quando o triângulo é equilátero, ele tem todos os lados de mesma medida. Por exemplo, se aqui é 6 centímetros, aqui é 6 e aqui é 6 centímetros também. E ele pode ser o quê? Isósceles. Ele vai ter o quê? Dois lados de mesma medida, ó. Esse lado tem a mesma medida desse. Por exemplo, 10 centímetros, 10 centímetros. E o escaleno, professor? É o triângulo que tem todos os lados de medidas diferentes. Se gostou da dica aí, ó, curte e compartilha.